Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu vou começar a gravar um vlog que a gente gravou ontem de viagem, acabei de chegar. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Fiz mudança, a mãe tá fazendo faxina na loja e já vou pedir antes de qualquer coisa que vocês já deixam o like pra ajudar o canal. Se inscreve no canal e é isso, bora lá pro vídeo que vai tá super legal. Então gente, ó, como eu falei, a mãe tava fazendo uma faxina e tirou umas coisas. Ainda tá bem bagunçado aqui, ó. Tá tudo dentro das sacolas ainda porque eu vou tirando de pouquinho e já vou arrumando pra não ficar aquela bagunça na loja. Aí eu vou tirando, colocando o preço, gravando pra vocês do vlog e colocando já nas araras. Aí aqui, ó, como eu falei pra vocês, assim, ó, como eu tava falando, vocês falaram que tampou muito a visão aqui do balcão. Aí eu tirei, deixei o balcão aqui na frente. Ó só, minha gente, aí deixa eu mostrar aqui quanto ficou a visão mais ou menos, ó. Aí agora voltou o balcão pra frente e eu deixei os biquinis lá na parte de trás. Aí aqui já afastou, as manequins tá com a mesma outra roupa. E eu vou começar, ó, já tirei até umas coisinhas aqui. Já tô com a... Agora eu vou começar a colocar as etiquetazinhas, ó, da loja, que eu não tava colocando. Aí tá aqui os negócios. E já tô, coloquei algumas pecinhas, aí eu vou tirando, deixando arrumadinho e já vou colocando nos cabis e arrumando. Aí também arrumei aqui a parte de baixo, coloquei as bolsas aqui do lado. E do lado, como uma escrita me sugeriu, né, colocar as sandálias aqui do outro. Aí eu coloquei, acho que vai ficar bem melhor. Olha só. Aí tá bem organizadinho. Tchau. 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 E aí é isso, ó. Ainda tem esses, são os vestidos que eu trouxe pra Henrique. Ainda não coloquei muita coisa na área porque eu tava colocando o preço aqui. mais rapidinho, ó. Olha só. Aí tá tudo aqui. Short, calça. Pena, vou colocar nas araras. Tô arrumando aqui alguns, ó. Tem mais jeans pra arrumar. Tem ali, acho que é jeans também. Tem uns macacão aqui. E é isso, ó. Aí já coloquei bastante coisa ali na arara. Olha como tá preenchida essa parte. Acabei de trocar a vitrine. Espero que esteja dando pra vocês verem quanta beleza numa vitrine. Olha esse vestido, como ele é lindo. Impecável. E olha aqui esse macacão, que lindo. Vou achar de perto pra vocês verem. Ai, os detalhes. Olha como ele é muito chique. Tá bem bonita a vitrine. Olha só. Minha gente, agora já é mais de meio dia. Ainda tô com esse monte de roupa aqui pra ainda colocar na arara. Tem essa sacola de vestido de Henrique. E eu tô colocando um preço nessas peças aqui. Essas aqui já tá com preço. E olha só a bagunça que tá por aqui. Aí ali eu já arrumei todos, todas as novidades. Eu achei que tinha trazido bem mais, mas ó. Mas até que trouxe. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vim fazer um provadorzinho aqui de novidades que acabaram de chegar. E já adianto pra vocês. Estão lindas as peças. Uma mais linda que a outra pra vários gostos. E já trouxe aqui essa bermudinha que acabou de chegar. Gente, olha só como... A gente tava fazendo provador. Acabei esquecendo de gravar pra vocês. Mas a partir de agora eu vou estar gravando. Olha só essas blusinhas. Que lindas que eu encontrei lá. Que tricôzinho. Eu sempre trago. Porque aqui vende muito. Aí dessa vez eu encontrei esse modelinho. Bem diferente, ó. Achei a coisa mais linda. Aí coloquei essa bermudinha. Olha como é linda. Bem lindinha. Olha só. O que vocês acharam? A bermuda eu acho que ela é 85, gente. Ou é 80. A blusinha é 39,99. Minha gente, agora foca nesse vestido que é a parte que vocês mais me pediram. Mari traz vestidos lindos. Pra gente usar agora a Natal e a Novo. Foi o que eu fiz, minha gente. Olha só como tá perfeito esse vestido. Minha gente, voltei aqui toda descabelada. Olha como ela está. Poderosíssima. Com cílios no olho. Porque eu não quero ficar sem mais. Porque eu amei. Olha isso. Fiz uma make aqui. Né? Do jeito que eu sei. Tô aqui com a roupinha macacão. A coisa mais linda que eu trouxe. Tô fazendo provador. Atendendo. Mãe veio me ajudar. Olha quem tá aqui, ó. Ana. Dê tchau pras meninas. Eita. Ana hoje apareceu. Tá fazendo uma raiva que vocês nem tem noção, não. Mas não é pouca raiva, não é muita. Aí deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Eu não consegui. Já fiz uns provador. Acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Mas já tô aqui. O meu cliente mandou separar. Aqui é um vestido de Henrique. Aqui é um biquíni. Gente, hoje, graças a Deus, eu tava com muita, muita saudade dessa correria. Assim, de atender, faz provador, reserva peça. Tava com muita, muita saudade. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês. As vendas de hoje, minha gente. Eu sou tão desorganizada. Olha só. As vendas de hoje. Tá super ótimo. Ó. Aí tem mais esses que tá reservado. E tem mais três sacolinhas que estão todos reservados aqui embaixo. Olha só. Aí, é isso. Vou continuar fazendo provador. Tentar gravar pra vocês. Agora, o que que eu falo pra vocês? Ver se tem peça mais chique e arrumada que essa, gente. Olha esse macacão que acabou de chegar aqui na loja. Lembrando que o preto a gente só tem uma unidade, tá? A maioria das peças, as cores... Gente, o último da noite. Eu não consegui mostrar tudo pra vocês. Por isso que eu sempre falo. Segue lá o arroba da loja. Vai no Instagram e segue. Sempre que eu postar, vocês vão ver todos os looks. E em primeira mão, sai lá no Instagram, né? Depois é que sai aqui no YouTube. Mas olha só que lindo. Esse aqui é de Henrique, gente. O diferencial dos vestidos de Henrique é esse aqui, ó. Essa saia rodada que os outros não têm. É difícil ter uma saia bem rodada assim. As meninas adoram essa saia, né? Olha como é rodada. E olha como é lindo esse modelinho. Tinha dois. Eu trouxe dois dessa estampa desse mesmo jeito. Aí vendeu o outro. Agora só tem esse. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira. Já cheguei aqui na loja. Ontem foi um dia maravilhoso. A gente tentando sair. Minha mãe ficou. Aí eu tive que levar ela em casa. Umas seis e pouco da noite. A gente ainda estava aqui. Chegando bastante cliente. Aí a gente fechou a loja rapidinho e foi embora. Aí hoje já estou aqui. De novo falando. Estou aqui. Estou aqui, minha gente. De novo. Aí acabei de chegar, na verdade. Hoje eu vou dormir aqui na loja. Que eu pretendo trabalhar mais. Vou ficar com a loja aberta até mais tarde. Porque é um horário bem bom, gente. Depois das seis. Porque o pessoal está saindo funcionário. E tudo passa aqui na loja. Então eu vou fazer isso também hoje. Vou deixar até mais tarde. Aí é isso. Vou mostrar aqui para vocês como é que está. Olha. Não sei como foi que isso aconteceu, viu? Sério. Olha como a loja está suja. Eu não sei o que aconteceu ontem aqui. Mas olha isso. Ó. Graças a Deus. Porque quando a loja tem muito movimento. A loja fica super suja. Eu trouxe muita calça. Mas eu não estou entendendo por que que ainda está vazio aqui. Quer dizer assim. Eu trouxe só dois modelos. Vai chegar. Olha onde saiu muito biquíni também. Inclusive tem aqui, ó. Para mim. Colocar novamente. Saiu bastante biquíni. Olha só. Saiu relógio. É porque eu não postei foto ainda de relógio. Acredita? Aí trouxe bastante cinto. Olha. Como vocês estão vendo. Uma vitrine belíssima. Acho que eu mostrei para vocês já, né? Aí aqui dá a parte mais arrumada, gente. Cadê? Acho que tem... Esse aqui, ó. Eu trouxe esse vestido. Que ele é de 150 reais. Eu trouxe três para ver como que ia ser. Já saiu dois. Só tem esse agora. Aí vou postar foto hoje. E tenho certeza que não demora a sair. Aí tem macacão. Mais lindo que o outro. Postei foto com esse vestido. Que é belíssimo. Que é do que está na vitrine. Trouxe macacão. Gente, olha só. Como está cheio. E é porque já saiu bastante. Mas bastante mesmo ontem. Ó. Mas está lotado, né? Vou mostrar para vocês como que está lotado. Para depois vocês verem como que vai ficar essa arara. Porque vende demais. Aí aqui, ó. Deixei como estavam as blusas ali. Inclusive, gente. Eu tenho que tirar um tempo para me arrumar, assim. Em cores. É porque toda hora bagunça. Aí eu volto. E aqui também. Eu quero deixar tudo em cores. Que fica bem mais arrumadinho, ó. Porque senão fica tudo. Perceberam que eu coloquei todas as etiquetinhas, ó. Agora eu estou colocando. As etiquetas da loja, ó. Está vendo? Aí aqui embaixo ficou o short. Já saiu bastante short também. Ó. E está essa baguncinha. Aqui são duas blusinhas das que eu trouxe. Que tem até, inclusive, tem foto. Deixa eu mostrar uma para vocês. Está saindo a R$30,00 aqui. É para eu fazer uma entrega. Na parte... Acho que umas R$4,30 eu estou indo fazer a entrega. Ó. Em outra cidade. Deixa eu mostrar para vocês. Aí ela reservou essas duas para mim. Está indo levar. Essa vermelhinha. E a mostarda. Está linda a mostarda. Lindíssima, gente. E o preço é incrível, viu? O preço dessas blusinhas. Agora sim. Eu limpei toda a loja, ó. Está tudo limpinho. Tem essas manchas no chão. Mas, infelizmente, foi da construção. Mas está tudo limpinho. Tudo arrumadinho. Agora eu vou sentar dois minutos. Me refrescar aqui desse ventilador. Porque está com calor tremendo. Aí eu vou tentar organizar alguma coisa na loja. E vou começar a fazer uns provadorzinhos. Gente, vim aqui falar uma coisinha bem rapidinho. Que eu não tive tempo. E eu queria muito. Cheguei em casa e eu fiquei muito feliz. Muito emocionada. Mãe viu. Mãe se achando, né? Falando para todo mundo. O pessoal estava me conhecendo lá. E não sei o que. Aí eu fiquei muito feliz, gente. Pensa numa viagem maravilhosa que eu fiz. Da outra vez eu tinha falado para vocês. Que as meninas me reconheceram e tal. A gente marquei. Eu marquei com a menina que também tem canal. Eu vou ver aqui o nome certinho do canal dela. Para mim passar para vocês. Gente, a bicha arrasa. Viu a melhor do que eu, viu? Cada dica. Estou pegando várias dicas no canal dela. E vou deixar aqui para vocês seguirem também. Então, gente. É o canal da Clauana Bueno. O nome é esse do canal. Vocês colocam a Clauana Bueno. Onde já vai aparecer o canal dela. Gente, eu estou assistindo todos os vídeos. Eu não tenho muito tempo. Inclusive, eu estava falando isso para ela. Mas quando eu gosto do canal. Eu fico assistindo. Sempre que eu tenho um tempinho. Eu vou lá assistir. E estou direto lá. Comentando e assistindo os vídeos dela. Estou apaixonada por cada detalhe da loja dela. Gente, ela é muito, muito criativa. Várias dicas que dá para vocês aí. Colocar em prática na loja de vocês. A bicha arrasa. Ela tem uma sabedoria muito grande em questão de empreendedorismo. Mais do que eu até, né? E é muito bom acompanhar a rotina dela. Novidades. Eu mesmo fico vendo lá a rotina até de beleza dela. Adoro, minha gente. Então, já convido vocês a irem lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. E mais fácil. Mas também é só colocar. Clauana Bueno, que já vai aparecer o canal dela. Tá bom? Vamos lá dar uma força, gente. Então, aí agora voltando a falar. Gente, foi maravilhoso. Essa viagem. A gente fez um encontrinho. Eu, a Clauana e outra menina. Que, no caso, me acompanha. Acompanha ela. E, gente, foi muito bom. A gente conversou horrores. Aí, do nada, a gente se via de novo. Ficamos um tempão juntas. E aí, eu fui ficar lá no box de Henrique. Vocês não têm noção da quantidade de inscritos que chegaram lá. E, tipo, eles ficavam assim. Aí, falavam. Mari? Aí, eu já olhava. Caramba! Não acredito. Você é mariana do canal? Eu falava sim. Aí, a gente começava, gente. Tirei foto com alguns. Teve outras que eu fiquei morrendo de vontade. Eu não vou conseguir lembrar o nome delas. Mas, nossa, eu queria tanto falar com ela. Porque eu amei, gente. E, gente, que carinho imenso. Sério. Eu sou muito grata por isso. E eu queria muito que ela me entrasse em contato. Mas, eu não consigo lembrar o nome dela. É uma morena. Fortinha. Aí, eu queria tanto que ela entrasse em contato comigo. Entra em contato comigo, caso você esteja vendo. Porque eu amei te conhecer. Eu queria muito ter conversado mais com você. Tava você e outra pessoa. E eu fiquei com muita vontade de conversar. Pena que lá não tem... A gente não tem muito tempo pra estar conversando. Mas, sério. Eu amei te conhecer. Se puder, entra em contato comigo. Pra gente conversar melhor. Com certeza. Mas, gente. Foi incrível. Muito. Eu achei. Já tava quase no final, né? Já tava noite. E aí... Eu falei. Nossa, que pena. Dessa vez ninguém vai me reconhecer. Eu não tive tempo de falar que eu ia estar aqui. Mas, gente. Do nada. Toda hora. Mariana, é você do canal? Falei. Meu Deus. Eu sou de não sei onde. Não sei onde. Gente de todo o Brasil. E eu fico beijando as pessoas me reconhecendo. Mari, como tu tá magra. Tá linda. Tá diferente. Aí eu... Eu vai. Muita gente. Eu fiquei tão feliz. Eu acho que agora é real. Eu estou famosa, né? Já posso me considerar. Minha gente. Sério. Que foi incrível essa viagem. E eu queria ter falado antes. Mas não consegui por causa da correria. Mas agora eu já tô mais de boa aqui na loja. Eu vou já fazer o provador. E é isso. Vou mostrando tudo pra vocês. E esqueci de falar. Eu também coloquei a internet aqui na loja. Então sim. Agora vai ter muito, muito vídeo. Aqui bem rapidinho, ó. Graças a Deus. Aqui são algumas vendas que eu fiz. É... Já é meio de pouco. Hoje eu não vou fechar a loja. Não vou pra academia nesse horário. Porque eu vou no outro horário. Eu vou... Na parte da noite já que eu vou dormir aqui. Troquei a vitrine. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá. Ó. Olha como é lindo. Esse é o último vestido dessas círculos que eu trouxe. Que é mais caro. Sendo assim, ó. É o último. Já vendeu todos os outros. Aí do outro lado eu coloquei aqui esse macacão. Olha que lindo. Acho que não tá focando. Agora sim. Olha como ele é lindo. Belíssimo, né gente? Aí a vitrine ficou assim. Olha só. Não dá pra pintar bem, mas... Como eu falei pra vocês, eu ia arrumar essa parte, né? Não consegui arrumar nada nessa parte. O short tá tudo organizadinho. Não precisa. Aí aqui eu tava tirando umas fotos. Vou tirar ainda dos relógios e dos cintos. Aqui, olha só. Eu falei pra vocês que eu ia arrumar por cores. Olha só. Arrumei e ficou bem melhor, né? Não ficou? Ficou bem mais arrumadinho. Aí aqui ainda falta arrumar por cores. Porque aqui é só estampa praticamente, né? Mas ainda assim dá. Tipo, deixar todos os laranjas juntos, azul, verde no mesmo lugar e tal. Calças, biquínis continuando, saindo. Graças a Deus. É por tempo, né, gente? Tem tempo que sai mais uma coisa, tem tempo que sai mais outra. Blusinhas, olha. Eu trouxe bastante essas blusinhas. Já vendeu. Essa aqui eu pensei que não ia dar nada, gente. Olha só. Vendeu horrores já, Bel. Várias, várias. Aí eu tô com pouquinho só aqui. Qualquer coisa eu vou trazer da outra loja. Mas estamos assim. Aí eu vou tirar foto agora dos cintos e dos relógios. Aí eu vou parar, vou almoçar. Depois que eu almoçar eu volto fazendo provador. Mas é isso. Deixei até o tapete que eu vou fazer as fotos. Mas tá tudo tranquilo por aqui, minha gente. Graças a Deus. Um dia ótimo. Acabei de postar aqui um vídeo pra vocês. Pense na... Olha aí. Eu já me bati aqui. Esse celular é bem ruim. Porque eu sempre posto os vídeos, gente. Pelo... Pelo aplicativo que eu edito. Aí de lá mesmo eu já posto. Desde ontem que não tava dando pra me postar. Aí eu tava aqui pelejando. Agora eu descobri que tem como salvar o vídeo e publicar pelo YouTube. É... Lá pela página do YouTube mesmo. Indo lá em uns lugares. Aí acabei descobrindo. Facilitou a minha vida. Coloquei a internet aqui. Então agora vai dar pra postar bastante vídeo pra vocês. Já vim mostrar aqui pra vocês as opções em cintos. Olha só. Vamos ter ele no branco. No marrom. Ó. No preto. E também que muda. A fidelinha preta. Olha só. E... Essas são as opções. E eu vou mostrar outras de outro modelinho. Gente, tudo bem com vocês? Acabei de chegar aqui na loja. Tô com o cabelo amarrado. Porque aqui tá um calor que vocês não tem noção. Tá muito, muito quente. Aí como eu vou limpar a loja, eu deixei o cabelo preso aqui. Pra não atrapalhar, né? Aí vesti uma roupa bem basiquinha, minha gente. Porque eu dormi aqui ontem, mas não trouxe roupa nenhuma. Aí tô aqui com essa calça. E essa blusinha tinha perdido aqui mesmo. Aí acabei vestindo ela. Mas olha só, gente. A cintura da pessoa. Olha. Deixa eu mostrar aqui. Chegando o cliente. Mas aí eu tava mostrando os resultados e falando sobre o vídeo que eu postei. Sobre a minha dieta. E eu gostei muito, gente. Muito dos comentários. Eu li todos. E eu vi tanta gente motivada. Sério, que incrível. Que incrível. As meninas colocaram lá. Estou com tal peso. Vou chegar em tal. E é isso, gente. É exatamente isso. É foco. É força de vontade. E é só isso, gente. Não é fácil. Mas a gente consegue. A gente consegue. Eu garanto pra vocês que a vida super vale a pena. De uma outra forma. De uma forma muito mais linda. Gente, vocês olham a vida. De uma forma muito mais linda. Sei lá. A minha vida era muito, talvez, opaca. Assim, aquela coisa escura. Eu não via brilho na minha vida. Hoje eu vejo tanto. Mas tanto. Em tudo eu estou feliz. Eu me olho. Eu estou feliz. Eu amo me arrumar pra sair à noite. Então, gente. Eu garanto pra vocês que, sim. Totalmente muda a vida de vocês. Muda totalmente. Então, vou deixar o link aqui na descrição. Vocês estão tudo indo lá me pedir Mário e manda o link. Gente, eu sempre deixo aqui na descrição. Mas quem tem meu contato ou vai lá no Instagram. No Instagram não dá pra passar o link. Mas aí eu mando o contato pro meu WhatsApp e passo pra vocês o link. Tá certo? Tanta de vocês compraram a dieta que eu fiquei beixa. Todo mundo. Mário, acabei de comprar. Vou começar. E, gente. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz com isso. E é isso. Bora começar aqui o dia. Eu estava aqui mostrando a cintura da boneca, né? E é isso. Olha como a loja chegou cliente. Eu tirei umas pecinhas que estão aqui, ó. Que é pra levar pra mãe. Lá pra outra loja. E olha como a loja tá sujinha. Aí eu vou dar uma limpada. Mas tá bem organizada. Dei uma organizadinha aqui, ó. Troquei a vitrine já. Vou mostrar já já pra vocês. Pra vocês. Aí já arrumei aqui essa parte em questão das cores. A vitrine tá linda. Deixa eu mostrar logo. Tudo peça de novidade. Olha só. Coloquei aqui esse shopping. Oh, meu Deus. Mas por causa do sol não dá pra ver muito bem. Mas, ó. E a loja tá uma mega bagunça. Aí eu já tirei uns cabins aqui. Vou guardar lá dentro. E é isso. Eu só fiz varrer a loja mesmo. E olha aqui como ficou limpinha. Eu gostei mais do balcão lá na frente. Aí vocês me deram esse toque. Eu rapidinho já mudei. Olha como fica bem melhor, né? Porque tampa a visão esse negócio aqui lá na frente. Aí aqui atrás não é mais de boa. Aí tá assim, ó. Limpei ali. Vou colocar o tapete no lugar. Aí agora, como eu falei pra vocês, eu ia até fazer o provador. Mas lembrei que eu tenho que organizar tudo aqui. Então vou organizar e volto mostrando pra vocês. Gente, olha só. Já arrumei tudo. E olha como fica totalmente diferente as araras. Olha só. Arrumei essa também. Gente, nem parece. Essa bagunça é essa bagunça que tava, né? Aí ali atrás eu deixei só as blusas de manga longa. Olha como ficou legal, gente. Ficou bem arrumadinho, ó. Amei. Gente, olha só. Já arrumei tudo. E olha como fica totalmente diferente as araras. Olha só. Arrumei essa também. Gente, nem parece. A bagunça que tava, né? Aí ali atrás eu deixei só as blusas de manga longa. Olha como ficou legal, gente. Ficou bem arrumadinho, ó. Amei. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu já vim finalizar aqui esse vlog. Já pra postar pra vocês agora de manhã. Porque vai ter vídeo hoje de manhã. E vai ter vídeo na parte da noite. Vou tentar o máximo pra postar o vídeo na parte da noite. Porque tem muito vídeo pra sair. E aí eu vou lançando dessa forma. Pra ter bastante vídeo aí pra vocês estarem assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Me ajudem a chegar nos 12 mil, gente. Já estamos quase lá. Falta só 120, se não me engano, 120 inscritos. Então vamos lá, minha gente. Vocês que estão assistindo, que ainda não se inscreveram. Se inscreva pra gente bater logo essa meta.